E fala galera do YouTube, calvão na área, então galera, eu tô aqui jogando na neve, último vídeo do ano, beleza? Ano que vem, 2023, vai ter muitas baguncinhas, beleza? Então bora que bora, galera, compartilha pra todo mundo aí, vídeozão novo, né galera? Então, dali que dó, ali, 2023 nós pega 100k, mano, confia. Eita, minha vó de fusca, nossa. E a neve tá como, galera? Dali que dó, ali, eita, minha vó de fusca, um preto, rapaz, olha os caras tudo maluco, mano. Então já deixa o like, brabito, compartilha pra todo mundo aí, 2023 é o ano do... Nossa, olha a mitada, rapaz, 2023 é o ano da 100k aí, mano, então vai compartilhando pra todo mundo, eu confio em Deus, né mano? E um Feliz Natal atrasado pra vocês aí, tudo de bom, muita vitória, e dali que dó, ali, imagina alguém ter a namorada chamada Vitória, mano. Vamos lá, galera, esse vai-vem aqui é meu, criado por mim. Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Um vai-vem mais antiguinho. Ele é brabo dos brabitos, rapaz, então, tome. Aí, ó, parece um, ó lá, Framp Bug Corsa, mano, capotei o Corsa. Corsinha amarelo! A neve você já sabe, né mano, nos primeiros dias é muito legal, né mano, bate uma nostalgia, mas depois, mano... Taca leitinha! Granulado, vamos lá, confia, ó o Fuscão aqui, mano. Bagalume! Aí, ó, ó, opa, ganhei até um RPzinho, mano. Vamos lá, senão os caras vão vir com sangue no zóio aqui, daí perdemos, mano. A baguncinha. O bom que você vai e vem, ele é curto, mano, daí tem baguncinha, tem esses jumpzinhos aqui também. Deixei ele muito top, mano. Vamos lá, papi. E no canal do Lipão tá muito bem, você vai e vem aqui, mano. É Lipão Rampage, ó, 93, se vocês quiserem pesquisar, mas eu vou deixar o link aí na descrição também. Tamo esperado aqui, ó, o Safadiones. Cês viram, né, galera? Ih, rapaz. Olha a metadinha, papito. Será primeirão, mano? Veja no próximo capítulo, galera. Nossa, o cara decolou ali, mano, ó. Tome. Os caras estão trocando o Ronaldinho Gaúcho, mano, não trollei ninguém. Vagalume. Só bora, mano. Nossa senhora, caraca, o cara mandou uma metadinha, hein. Tirar anulo. Fiz o cara dar uma piruleta ali. É o Muay Thai. Piruleta ao contrário. Ó o malandrão aqui, ó. Malandrão conheço faz tempo já, ó. Toma, rodei, rapaz. Agora deu boa. Malandrão conheço faz tempo, galera. Desde a época do Xbox. Muito top, né, mano? Corre, Berg. Minha vó de Fusca, galera. Olha, se você não deixou o like, eu vou explodir, mané. Deixa o like aí, galera. Vaca leiteira. Eita, rapaz. Corre, corre, corre. Minha vó de Fusca. Aí. Ano que vem vai ser brabo, hein, mano? Altos vídeos, brabito. E de vez em quando vai ter live aí. A galera sempre fica me pedindo live, mano. Caraca. Não, errei, velho. Vaca leiteira, mano. Sai do meio, Fuscão. Ó o Fuscão, mano. Primeiro serviço que o Lipão gravou meu, galera, foi Fusca vs Runners. Muito top, né? Faz dois anos, basicamente. Em janeiro faz dois anos que eu criei. Vagalume. Sai, 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 sai. Não, ai, cai na vala, mano. Ih, rapaz, já tô em terceirão, mano. Qual posição vocês acham que eu vou chegar hoje, mano? Deixei nos comentários. E muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui, ó. O Caipira, o Pietro, o Lipe, o Invencible, Uriel, Malandrão, Página, Apolo, Kawan Gamer, Gabriel, Grego, Douglas, Leandro, Te-Exector, Mosca, Nicolas. Aí sim, mano. Geraldo do comando do Lipão lá tá me ajudando aqui na gravação. Obrigado mesmo, né, galera? Um big beijo. Só bora, papi. Foguete não tem ré, meu compadre. Sai do meio, mano. Eita aí. Nossa senhora, Berg. Visual fica muito top, você vai ver, mano. Ai. Ai. Nossa, por um filho de cabelo. Agora a gente vai dar uma voada. Tipo, eu coloquei o... A mochila jato lá. Não é mochila jato, né? Esse bagulho aqui. É tipo uma mochila, só que não é uma mochila, né, mano? Agora é o monstro, galera. Olha o tamanho do monstro aqui, ó. O bicho vindo, moleque. Esse aqui é o monstrão do GTA, mano. Esse aqui é o brabo, mano. Esse aqui, ó. Puro bucho. Olha o ramp bug lá. Não consegue, né? Faz nem cosquinha no fora da estrada, mano. Estamos quase. Opa. Esse carro parece uma formiguinha, né, mano? Esse carro parece um... Uma formiguinha, mano. Nossa, é verdade, galera. Eu tô falando em formiga aqui na minha casa, mano. Uma formiga vagalume. Uma formiga vagalume. Então, mas elas são vermelhinhas, mano. Nossa, me deu uma mordida, mano. Fui tomar banho, daí eu fui secar, tá ligado? Secar os lugares lá. Formiga, filha da mãe, mano. Foi a maior dor da vida. Vem aqui, seus vagalume. Nossa, eu tô em primeirão, mano. Granola. A posição que eu chegar nesse vai e vem... Vai ser a posição que eu mais vou chegar em 2023, mano. Em 2023 eu faço 22 anos, mano. Granulado. Tá velho? Nossa, caraca. Olha o jeito do meu carrinho de golf, mano. Tá só o pó da gaita, mano. Vamos lá, vamos lá. Epa. Capotou o Corsa, mano. Minha avó de Fusca. Tá muito engraçado, mano. A física. Caraca, mano. Não, não. Nossa, rapaz. Eu mitei, hein. Eu mitei, papi. Confia. Sai do meio, mano, que os caras vão resetar a minha avó de Fusca. Quem me rodar é Safa Jonas. Eu vou pular pra cima aqui, ó. Toma. Olha a mitada, papi. Opa. Aí, ó. Foi bonito, mano. Tá ligado o pão quando ele cai, mano? Você coloca a margarina no pão. Daí ele sempre vai cair com a margarina pra baixo, mano. Tá ligado? Igual o gato, mano. Quando o gato, ele dá um hortal, ele cai em pé, mano. Sempre, tá ligado? Eu vou ser de um pão. Olha lá. Passe, papi. Toma. Aí, ó. Eu que vou me lascar, né, mano? Vou mandar o tufão naquele ali, mano. Naquele fora. Não, 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 não. Não, vou mandar o tufão só um pouquinho assim, ó. Toma. Aí, mano. Aí, ó. Quase que eu me lasco. Sobe, rapaz. Corre, Berg. Que isso? Aí, velho. Ainda bem que ele tem a ponta de aço dele. Nossa, aí, ó. Toma. Fora de estrada. Não tanca o papi. Aí. É, ó. Tancou, mano. Aí, vai, vai. Valeu, rapaz. Uma formiguinha me deu um chute ali. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Corre, meu peixe. Olha o cara ali, mano. Malandrão. Toma no popote aí, rapaz. Tá do meio, Ramp Bug aqui, ó. Ponta de aço é mais forte que o Ramp Bug, rapaz. O Ramp Bug não consegue, né? Toma. Um granulo. Vamos lá. Ih, agora o Winky Wonka, mano. Esse carro aqui é o Winky. Não é o Templar Jones. Deixa o like aí, seu safadjones. Merry Christmas, filha da mãe. Ô, look. Que isso? Eu achei que o Templar Jones ia falar palavrão, mano. Tá maluco. Tá do meio, rapaz. Ai. Nem doeu, papi. Meu Deus. Parece uma formiga do lado dos monstros aqui, rapaz. É agora, rapaz. Vou mandar o tufão aqui, ó. Ai. Toma, rapaz. Confia, galera. Calvo primeirão, mano. Que isso aí? O que tá acontecendo aí, ó. 2023, eu vou chegar só em primeiro. Confia. Que isso aí, o Ponta de Aço? O Ponta de Aço tava dançando ali, mano. Olha lá. Que isso, rapaz. Minha vó de Fusca. Nossa, por um fio de cabelo. Vamos lá, galera. Ó, Sandy King aqui, ó. A braba dos parkour antigo, mano. Pelas ilhas. Eu sempre lembro do... Do canal do Lipão, rapaz. Nossa. Ai, tomei na jabiraca. Tomei na jabiraca. Ó, os carrinhos de golf. Carrinho de golf. Ai. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Onde é que eu tô? Aê, confia. Sobe, papito. Opa. Aí, ó. Sandy King e a braba. Mano, esses caras sujos, né? Que ficam rodando nós, mano. Vaca leiteira mesmo, né, mano? Nunca nem vi, rapaz. É no meio. Olha lá, mano. Minha vó de Fusca. Que isso, rapaz? Porque tanta violência, rapaz. Aí o crime não compensa, mano. Olha aí. Minha vó de Fusca. Ai, ai, ai. Que isso, rapaz? Minha Ubisoft, mano. Corre, meu peixe. Olha o que é isso ali, o cara. Olha o que. O cara mó paz ali, mano. Corre, meu peixe. O ponta de aço vai ser meu herói aqui, mano. Que isso, ponta de aço? Ponta de aço é meu herói, mano. Olha os monstrão lutando ali, ó. Olha a ponta de aço. Eu confio no ponta de aço. Vai ser meu herói. Mandar o kamikaze ali pelo lado, mano. Ida, eu consigo, né, Moisés? Aí, que isso, mano. A baguncinha. Nossa Senhora, Berg. Sai do meio, mas deixa eu passar, velho. Sai, 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 sai. Foi, rapaz. Aí sim, meu compad. Ó, vou até mandar um Muay Thai aqui, ó. Eu consigo. Não, 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 não. O cara foi humilde, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo. É bonito, rapaz. Crampbug? Bom dia. Agora vou fazer a limpa aqui. Os caras estão se batendo, mano. Esse cara foi humilde, mano. Ai, ai, ai. Esse cara foi humilde. Vou até passar pelo ladinho aqui, mano, ó. Peraí que dói. Isso aqui é que eu vou mandar o tufão. Toma. Ih, rapaz. O cara virou homem fumaça. Toma. Rodei tudo. Mano, aquele ali vai decolar, mano. Tô tendo a manha aqui, ó. Toma. Por um fio de cabelo, mano. Caipira. Caraca, eu mandei um Muay Thai. Tomei na jabiraca, mano. É do meio que aqui vai mandar o pulão. Ai, caraca. Até voltar um pouquinho aqui, né, mano? Pegar a velocidade, rapaz. Ó, os caras estão todos malucos ali, mano. O que é isso aí? Ah, caraca. Trolei o Ramp Bug. Ai. Minha vó de fusca. Tá como aqui, rapaz? Baguncinha. Vou até voar por aqui, ó. Aí, ó. Muita estratégia, rapaz. Sai do meio. Toma. Caraca, mano. Decolei, mano. Lá no céu. Vamos lá, meu irmão. Tô em primeiro. Primeiro colocado tá 4 minutos atrás. Granola. Aí, rapaz. Agora que ele vai chegar, mano. Sai do meio, rapaz. Cabo o freio, rapaz. Toma. Opa. Opa, opa. Ai. Nossa, o cara me salvou, mano. Eu ia cair, velho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ubisoft. O cara pulou antes de eu encostar nele, mano. Aí é Ubisoft. Toma, rapaz. Toma. Caraca, aconteceu a mesma coisa. Nossa senhora. Opa. Olha a mitadinha. Quantas mitadinhas não teve aqui, né, mano? Você tá doido, meu compadre. A neve é a mitada. Caraca. Bom dia. Vamos lá, galera. Qual o carro aqui agora? Carro aqui off-road. Vamos lá, mano. Malandroso. Me ajuda, mano. Eu convinto, rapaz. Você será meu herói. Caraca, mano. Baguncinha. Baguncinha tá como, galera? Muito forte. Vamos lá. Minha ava de fusca. Fusca. Toma. Eu não vou ser rodado, mano. Nossa, quase que eu caí, mano. Bom que dá pra usar a estratégia aqui, ó. Já deu mês que não monstro. Pura. Não, safadiones, mano. Eu quero me bater com aquela inteira. Virar o ponta de aço agora, rapaz. Nossa, decolou. Não, 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 não. Não, eu tava quase passando, mano. Granulo. Agora nós conseguimos. Receba. Agora eu vou virar o monstro aqui, rapaz. Qual vocês preferem, galera? O ponta de aço ou o ramp bug? Deixem nos comentários aí. Quero ver. Eles lançaram um novo caminhão lá que passa por cima de tudo, mano. Só que ele não lançou no modo criador ainda. Sai do meio. Aqui, ó. Fora de estrada é gigantesco. Mas o ponta de aço é o monstro. Aí, ó. Toma, rapaz. Sai do meio, rapaz. Foguete não tem ré, meu compadre. Monstrões batendo ali. Tudo, mano, maluco. Ó, tu derrubou o outro. E eu caí, mano. Tudo maluco, rapaz. Vamos lá. Eu sabia, mano. Não, eu tomei na jabiraca, mano. Minha avó de fusca é fora de estrada voando. O cara se batendo. Minha avó de fusca. Outro travou ali. Tudo maluco. Aí eu ia bater no fora de estrada. Vou pegar mais velocidade aqui, né, mano. Dá licença agora que o fuscão preto tá passando. 1.0, mano. Eu não estou suportando mais. O ponta de aço vai limpando e eu vou passando, rapaz. Toma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Vagalume, não. Não, não. Vaca leiteira, não. De novo, fui trollado, mano. Vaca leiteira. Tá tudo maluco, mano. Mas a primeira posição é minha, rapaz. Confia na cal. Olha lá, ó. Tome. Ai. Nossa, rapaz. Ronaldinho Gaúcho. O que eu fiz nesse serviço, galera? Galera, que legal. Eu coloquei, tipo, ele voando e ele sem voar. Tipo, normal aqui. Como se fosse um carro normal, né? Baguncinha. Tá como é esse serviço, mano? Tá doida. Nossa, até deu um soco no cara ali, mano. Tô na cola do cara aqui, mano. Nem sei qual carro que o primeiro colocado tá, mano. Eu também. Eu vou até mandar a estratégia do tufão aqui, ó. Vamos lá, mano. Confia. Fica pro canto aqui, mano. Confia aí, ó. O carro tá em cima de mim, mano? Valeu, Natalinha. Vamos lá, mano. Calvo o primeirão. Confia, meu compadre. Passar por cima dos carinhas aqui, ó. Brabito. Os fora da estrada tá vindo, mano. Será que é o Ramp Bug? O que que é agora, velho? Vamos lá. Que isso, rapaz? Ubisoft, mas me atrasou. Vamos lá, mano. Corre. Confia que é calvo o primeirão, mano. Vamos lá, mano. Agora eu vou fazer aqueles caminhões pular pra cima, rapaz. Não, pular pra baixo, né, mano? Agora vai ter o tufão aqui, rapaz. Toma. Aí eu já dei uma atrasada nele. Eu vou fazer ele voar agora. Não. Tomei na jabiraca. Vamos lá, mano. Tô muito tenso, galera. O Ramp, o carrinho de Golf, se eu não me engano, é o último. Eu sempre fazia isso nos serviços antigos. Ai, 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 ai. Caraca. Não, Safa Jones. Vou rampar todo mundo aqui, ó. Que isso, rapaz? Minha vó de Fusca. Explodiu todo mundo ali, mano. Olha lá, o cara explodiu. Caraca, mano. Esse foi o famoso tufão, literalmente, mano. Realmente. Vamos lá, mano, agora. Nem ferrando, galera. Acabou o freio, rapaz. Nem vou rodar esse ponta de aço aqui, ó. Não, eu que vou me lascar, mano. Tá do meio, mano. Calvo o primeirão, vai. Confia na calda, os papi. Vamos lá, mano. Eu sei que você tá assistindo aí, você tá pensando assim. Caraca, o Kelvin. Tomara que roda o Kelvin. Tomara que roda o Calvo, mano. Eu sei, rapaz. Tô vendo essa zoeira aí, seu Safa Johnson. Mas deixa o like aí, galera, quem tá assistindo até aqui. Tudo brincadeira aqui, né, mano? Vamos lá, rapaz. Bom dia, Tommy. Caraca. Vamos lá, mano. Carrinho de Gorf. Aí, ó. Carrinho de Gorf, galera. Agora é a hora de brilhar, rapaz. Se eu chegar em primeiro aqui, ó. Ano que vem eu vou chegar só em first, rapaz. Vamos lá, mano. Confia, velho. Minha avó de Fusca. Aí, aí. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Não, mano. Minha avó de Fusca, rapaz. Corre, mano. Agora eu tô muito tenso, mano. Sai do meio, mano. Se eu ficar em segundão, mano. Vou botar a culpa no lipão, rapaz. Aí. Nossa, galera. Minha avó de Fusca. Agora eu acho que foi crucial isso, velho. Mas o cara tá me passando aqui, ó, mano. Meu Deus do céu. Sai do meio, roda ele, mano. Boa, rapaz. Vai, vai. Corre, 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 mano. Eu não posso ser trollado agora, mano. Não, Fusca. Que isso, mano? Fusquinha safado. Não, o cara me passou. Ah, não, mano. Não, 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 não. Não roda ele, galera. Não, não roda eu, não. Segundão, velho. Sai do meio, rapaz. Vai, vai. Roda ele, roda ele, roda ele. Já era, mano. Safa Johnson, mano. Eu vou chegar em segundão, mano. Não, não, não. Mano, larguei as traças aqui, rapaz. Ah, mano. Ah, nem ferra, não. Não, 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 não. Larguei pras traças aqui, mano. Ah, galera. Esse foi o vídeo, mano. Vou embora depois dessa também. Tchau, rapaz. Vaca leiteira. Falou.